No início do mês passado, o Atlético de Kuka entrou no páreo por Guerreiro. A informação foi divulgada em primeira mão pela reportagem da revista Colorado. Em entrevista à imprensa do Peru, Barcelos, presidente do Inter, manifestou interesse em manter o atacante em pôr. Ele acrescenta muito. Ele encerra a carreira no Inter não é uma decisão somente nossa, é do atleta, e temos que entender. Temos que ver quanto tempo ele pretende estar em campo, sabemos que condições físicas e técnicas ele tem. É um assunto que ainda não estamos tratando, explicou o mandatário. O interesse por Guerreiro não parou em BH, já que o São Paulo também teria entrado na briga pelo centroavante. De acordo com o All Sport, a consulta teria acontecido antes da contratação do experiente Éder. Nesta última semana, o Santos também esteve na mira de especulações envolvendo o peruano. Vinicius Prates, empresário do atleta, foi novamente procurado pela revista e negou qualquer possibilidade de negociação. O representante negou que o jogador peruano esteja em tratativas com a equipe paulista. Segundo ele, Paolo Guerreiro não negocia com o Peixe. Antes do Santos, Guerreiro já havia sido especulado no São Paulo, escreveu o portal. A situação do Santos não é das melhores, mas também de esperança. Com Fernando Diniz no comando da equipe, o torcedor ainda alimenta o desejo de ver o time evoluir dentro de campo. Nesta temporada, o Peixe não conseguiu avançar para a fase de mata-mata do campeonato paulista e também caiu no grupo da Libertadores, onde precisava de um milagre. Na última terça-feira, 25, o Santos precisava vencer o Barcelona de Guayaquil e torcer para o Boca Juniors tropeçar diante do Tistron Geste, na Argentina. A combinação aconteceu. Além de ver o Boca vencer por 3 a 0, o alvinegro foi derrotado pelos equatorianos por 3 a 1. Fora da Libertadores, agora o Peixe terá a Sul-Americana para disputar. Antes de estrear na competição continental, os comandados de Diniz entram em campo pela primeira rodada do Brasileirão, no próximo sábado, 05, contra o Bahia. Para o decorrer da temporada, a diretoria se movimenta para reforçar o elenco. Nesta quinta-feira, 27, inclusive, anunciou a contratação do lateral esquerdo Moraes e do meio atacante Marcos Guilherme. Porém, não deve parar por aí. Com mais nomes no radar, o setor ofensivo é uma das preocupações da direção santista. Deste modo, de acordo com o jornalista Gilmar Ferreira, do jornal Extra, Diego Tardelli é monitorado pelo Santos. Além do Peixe, o Fortaleza é outro interessado na aquisição do atacante de 36 anos, atualmente sem clube. Também nesta quinta-feira, 27, o Atlético confirmou que não irá renovar o contrato do Camisa 9, considerado um ídolo do clube. O empresário de Tardelli, Juliano Bertolotti, também estuda a Majole Agsoxer, MLS, como uma outra possibilidade. Aliás, Bertolotti possui trânsito livre na Vila Belmiro, onde agencia diversos... E aí Tchau.